Defesa cerrada aqui. Deve ser a base de operações deles. Ashley! E aí Que tal comprar um mimo pra você? Boa! Le encontrado! O que foi isso? Irmão, peguei em trânsito! Um helicóptero de combate protesido da Hanigan! Meu nome é Mike! Vamos mostrar para as excursões como se faz! Hanigan... O que deu no trabalho? Mais fregueses! Leva eles para uma área aberta! Eu sigo o que eles pediram! Seguem! Seguem! Por trás! Vámonos! Não! Armin! Veja aérea! Isso vai ser um problema! Tá imalidado! Dá o jeito na casa do vento! Eu precisava digerir isso! Me lhe faze o filho que... Me lhe faze o filho que... Acubierto! Acubierto! Me lhe faze alguma coisa com aquela arma! Acubierto! Acubierto! Veja onde está, senhora! Acubierto! 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 C Theresa... Acubierto! Acubyon conversion! Acubnde! Acub BS Cata-lhe! Trava-lhe, acolhendo! Para de provar o seu próprio. Mãe, tá liberado! Calou, cara! Agora, olha o que vocês faziam! Trava-lhe, acolhendo! Vamos ao ship. Você faz isso, então vai para o seu próprio. Para de provar todas as perseguições. Vamos, vem dentro! Que maravilha! Tomei! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, guarda! Pena! Um presente pra você. O que é que estás aí? Capo! A cubierta! A cubierta! A cubierta! A cubierta! Que lhe encontrado! Vai morir aqui? Trágate! A cubierta! Paga! A cubierta! A cubierta! A cubierta! A cubierta! Se inscreva no canal. A cubierta! A cubierta! A cubierta! A cubierta! A cubierta! O que é que é? A cubierta! A cubierta! Irobo! A cubierta! A cubierta! Haaa! Tchau, tchau! 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 CRIERTO! ACUBIERTO! CRIERTO! 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 Entra! Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha. Conheço um bar legal. CRIERTO! É, cabeça mais! Bicho, vai com o carro! Que... Porra! Não! Criar! 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 Mike! Criar! 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 Ah! Criar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí está! E aí 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 Ashley. Ashley. Droga. Laboratório B. Acho que é por aqui. Que porra. Caralho, tô perdendo a camisa. 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 Ah! Ah! Aaaaaaahhhh! Ashley... Ashley. Estou aqui. Achei que você fosse morrer. Você fez isso? Fiz. É, fiz isso. Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo por aqui. Aí, somos uma equipe, né? Se continuar assim, eu fico sem emprego. Então, tudo isso aqui. Removeu os parasitas? Foi o Luris? Pois é. Tamo viu. Graças a ele. Alguém fez uma limpa nos laboratórios da Umbrella. Olha, aposto que podemos usar isso. Tá ficando boa nisso. Né? Certeza que você tá bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Tato. Olha só esse lugar. A mulher que ajudou a gente. Será que ela tá bem? Ah, com certeza. Não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você a conhece bem. Ah, com certeza. Ah, com certeza. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Estrago. Estocando enquanto pode. Avise quando tiver liberado espaço. É melhor dar um jeito nas suas pendências. Antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando. E sim, não é mesmo. Olha, Leon. Aquela é... Eita. Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. Eita. 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 O que é isso? Seu renegado filho, você rejeitou o corpo sacrado, o glorioso Tom, em se unir a todos nós. Você precisa de uma solução! Que profanação, blasfema! Perecei a inquieto a água. Porém, não é um pétacos que mais precisa de salta os salvos. Suelte-se perante o seu pai de criança boa e eu me atingirá mais uma vez com o corpo sacrado. As tristezas deste mundo são importáveis. Acluímos o seu coração e vamos encontrar essa verdade. Terra sem fim, sofrimento. É um homem mais vista grossa. As atrocidades criadas não são aqui em suas mãos. Morir... É... Cindergadir... Morir... Onde sabe o cheiro dessa merda? Finalmente, o visual a sua altura, Sadler. Um monstro completo. Mas... Vou ter que terminar o nosso ponto. O problema não sou eu. É você. É por aqui. Namaku! É mesmo nem uma corrida. Usa isso! Vou te dar um conto sangrado. Vou te dar um conto sangrado. Eita! Que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você bem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. É melhor se apressar. Até a próxima, Leon. Leon! Aonde ela vai? Quem sabe? Eu não tô entendendo. Por que ela... Vamos nessa. A ilha vai explodir. Vai o quê? Beleza. Vamos vazar. Agora podemos ir pra casa. Ainda não saímos daqui. Vamos. 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 Eles não estão atacando. O que tá acontecendo? Não são nada agora que o mestre isso foi. Daí eles acabou. Legal. Nada mal ainda. Puxa adrenalina! Então vai amar isso. Vamos. 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 Você tá bem? Ai, sei lá. Isso foi insano. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Quando tiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Sabe... Posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virá. Mas uma aula de segurança com faca cairia bem. Bem... Vamos pra casa. Condorun? Ninho pra Condorun. Tá me ouvindo? Responda! Eu disse responda! Isso tá ligado? Leon! Leon! Vocês estão bem? Cadê vocês? Responde! Tchau! 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 Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso. Vamos mudar a rota, agora. Vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota. Bom trabalho. Bom trabalho.